Vamos montar 5 combos de faca e luva no CSGO até R$ 2.000 no vídeo de hoje, então já vai deixando o seu like. Vamos direto para o primeiro combo que vai ter uma baioneta Tiger Tooth, Factor New, junto com essa linda Hand Wraps Badland, bem desgastada para caber no orçamento. O combo total sai por R$ 2.034, sendo R$ 1.609 da faquinha, que é uma baioneta muito top na condição, Factor New, e R$ 425 para conseguir essa luva combinando. Esse kit aí dá muito certo, traz aquela sensação de um kit montado para o deserto, né? Como se fosse um combo de faca e luva realmente para usar em condições áridas aí com muito calor, e combina bastante esse amarelo aí da faca com essa cor da luva, um pouco a areia, né? Agora, se você gosta de uma coisa um pouco mais comum, esse segundo combo fica muito top, galera. A Huntsman Gema Doppler Phase 3 para combinar bem direitinho com essa luva Overprint. O combo sai por apenas R$ 1.896, galera, é um abaixo aí do orçamento de R$ 2.000, sendo R$ 976 dessa faquinha na condição Factor New, Gema Doppler Phase 3, é muito top. E essa luvinha bem desgastada em caixa aí por R$ 920, uma luva muito top. Se você quiser pegar ela testada em campo, vai passar um pouquinho do orçamento de R$ 2.000, mas vai ficar um combo ainda melhor. O combo 3 acho que vocês vão gostar bastante, porque é a faca que o Simple estava utilizando no Major de 2022, a Ursus Quinson Web. A gente fez esse combo aqui muito top, que ficou aí custando R$ 1.855, bem abaixo do orçamento, você pode ter a faca do 5 no experimentário do CSGO, que é essa Ursus na condição Field de Tested está saindo R$ 920. E para combinar também Field de Tested, a Hand Drops Slaughter, é uma luva que vai muito bem com qualquer faca vermelha, e você vai gastar R$ 935 nessas luvas, fica um kit muito top, galera. Na minha opinião, o melhor combo que a gente montou aqui entre esses 5. Por esse motivo aqui no Kit Drop, eu vou conseguir, vou tentar né, mas acho que eu vou conseguir, tanto essa luvinha, quanto essa faca, já encontrei elas aqui. Para isso eu vou pegar alguns itens, abrindo a minha caixa aqui no Kit Drop, e aí a gente vai utilizar esses itens para fazer alguns upgrades, e conseguir tanto a luva quanto a faca, vai ser bem rapidinho, vem comigo. Vamos lá galera, vou pegar aqui umas 15 ou 20 skins, primeiro para a gente tentar pegar a faca, e depois a gente pega mais umas 15 ou 20 skins para pegar a luva. Eu acho que vai dar muito bom, mano. Nossa, olha a skin que eu já peguei abrindo a minha caixa aqui, Icaros Fel Minimalware de 400 dólares. Eu acho que é mais cara que as duas skins, dá para a gente tentar um upgrade maníaco aqui. Galera, antes de tentar usar a M4 1S que eu peguei para dar algum upgrade, eu vou decidir entre a luva e a faca. Para tentar um upgrade aqui, eu acho que vai ter 50% de chance. Eu acho que a gente começa pela luva. Vou colocar um pouquinho de grana, 50% de chance, metade real oficial, bora. Luvinha, vem para a gente e joga. Não tem problema, vou abrir aqui mais umas caixinhas e pegar umas skins aí. Vamos ter que tentar fazer um upgrade um pouquinho mais arriscado, vai. Pronto, tenho 15 skins, vou tentar mais um upgrade. 50% de chance de pegar a luva, agora vai. Deixei do lado direito. Vou fazer o seguinte, para compensar, para compensar, eu vou pegar a Ursus na condição Minimalware, galera. 60%, não tem como dar errado, beleza. Deu upgrade naquela M4 ali. E agora vamos tentar um upgrade arriscado para essa luvinha. Mais caixas minhas, 5 skinsinhas. Com essas 5 skins eu vou tentar pegar a luva, mano, na moral, vai. Pouca chance que eu quero um negócio arriscado. Coloquei um pouquinho do balance, 38%. Parou dentro, galera, parou dentro. Combo montado, aí, na moral, esse combinho aqui foi sensacional. Se liga só como que esse terceiro combo fica sensacional dentro do CSGO, mano. Luvas, Slaughter e a faca que o Simple usou no Major, meus amigos. Cara, esse terceiro combo está demais. Eu queria ficar analisando ele, mas vamos para o quarto para a gente continuar o vídeo. E para o quarto combo temos de novo faca Doppler, porque encaixa muito bem. Dessa vez é uma Falcon Knife Factor New Phase 4, custando aí 869 reais. Dessa vez a faca mais barata do que a luva. Porque pegamos aí a Cobalt Skulls, uma luva muito top. Na condição veterana de guerra, que custa 1.100 reais. Um combo que totaliza 1.969 reais e fica muito top. Com uma faca sensacional que combina com a luva bastante. E galera, no combo número 5 temos uma Guts Knife Factor New. Gema Doppler Phase 2, para conseguir ter essas cores aqui. Combada com uma luva muito top. Essa luva aqui, mano, se pensa em comentários, dá para ter um combo de 2.000 reais com essa lupa, que é a Emerald Web. O combo fica 2.060 reais, galera. Guts custando 600 reais. E essas luvas na condição bem desgastada custando 1.460 reais. Esse combo aqui também ficou muito irado. Comenta aí embaixo qual desses combos que você mais gostou. E se você comprar, montar um desses combos aí no seu inventário de CSGO, comenta. Que eu vou ficar bem feliz. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Então, até um abraço. Falou!